Uma trégua deverá entrar em vigor esta quinta-feira numa área próxima da cidade síria de Homs, na sequência de um acordo entre o exército russo e rebeldes para a criação de uma terceira zona segura no país. O cessar-fogo vai ser cumprido pelos grupos de oposição moderados e pelas forças governamentais, mas a trégua exclui o grupo Estado Islâmico e o Jabhat Fatah Hasham, informou o porta-voz do Ministério da Defesa russo, o general Igor Konashenkov. A zona compreende 84 localidades e mais de 147 mil habitantes. De acordo com o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, entre as cidades abrangidas pelo cessar-fogo, estão Rastan, Talbisei e Ahula, as primeiras que se revoltaram contra o presidente Bashar al-Assad em 2011. Esta é a terceira zona segura criada depois das do sudoeste da Síria e de Guta Oriental, perto de Damasco. Ok, vamos lá, vamos lá.